Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Fofoca do Momento. Se você não é inscrito, inscreve-se já, ative todas as notificações para não perder as novidades. Pai Profeta voltou a aquecer a internet. Segundo o Kudurista, existe um triângulo amoroso. Pai Profeta afirma que o pai do filho da Jessica Pitbull a largou para ficar com a Jandira Padre. O Kudurista fez as seguintes afirmações na sua conta oficial nas redes sociais. Eu só falo a verdade. Suposto o empresário Ricardo, foi o namorado da Jessica Pitbull, deu-lhe um filho, fugiu. Agora está namorando com a Jandira Padre. Será que vai fazer a mesma coisa? Qual é a vossa opinião? De lembrar que o mesmo já esteve envolvido em polêmica com a cantora Jessica Pitbull, quando afirmava que a Kudurista esteve grávida. A princípio, Jessica negou, mas depois tornou-se fato. E daí surgiu o filho. Ative todas as notificações, vamos ficar atentos. Vamos ver se Jessica Pitbull e Jandira Padre vão se manifestar. Os internautas estão de acordo, dizem que Pai Profeta só fala a verdade. E você, comenta aí o que tens a dizer sobre esse triângulo amoroso.